Eu sou parte do mundo, da vida de Deus, do que acontecer? Eu tenho uma volta para me dar, como Daniel. Eu tenho uma volta para me dar, como Daniel. Eu tenho uma volta para me dar, como Daniel. Eu tenho uma volta para me dar, como Daniel. Eu tenho uma volta para me dar, como Daniel. Eu tenho uma volta para me dar, como Daniel. Eu tenho uma volta para me dar, como Daniel. Eu tenho uma volta para me dar, como Daniel. Eu tenho uma volta para me dar, como Daniel. Eu tenho uma volta para me dar, como Daniel. O Senhor se mandou, a glória de Deus, e o Cristo se juntou, e não perseguiu, o rei foi lá pra mim, voltou para virar o anel a viver, naquela noite eu consegui ver, na festa de Deus, a glória de Deus, e o Cristo se juntou, e não perseguiu, o rei foi lá pra mim, a glória de Deus, e não perseguiu, o rei foi lá pra mim, a glória de Deus, e o Cristo se juntou, e não perseguiu, o rei foi lá pra mim, a glória de Deus, e não perseguiu, o rei foi lá pra mim, a glória de Deus, e não perseguiu, o rei foi lá pra mim, a glória de Deus, e não perseguiu, o rei foi lá pra mim, a glória de Deus, e não perseguiu, o rei foi lá pra mim, o rei foi lá pra mim, o rei foi lá pra mim, Obrigado.